Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo É o seguinte, hoje o vídeo aqui é pra falar da minha tutu Pra quem não conhece, essa é a minha tutu Você sabe o que é tutu? Twister, twist 2008 Cara, eu não troco uma twist 2008 com uma twist nova Eu não troco uma twist 2008 por uma XRE Essa é a minha tutu Eu fiz um vídeo hoje aqui, eu e meu amigo João Vitor Boy É, nós Eu fiz um vídeo hoje aí no assalto E cara, ficou muito top Se você tudo der certo, se você compartilhar Compartilha pra mamãe, pro papai, pro irmão, pro tio Eu vou estar fazendo um vídeo aí, dando um rolê A nossa linda cidade, Redenção Lembrando, se você compartilhar, deixar o joinha Se inscrever no canal, eu vou estar fazendo outros vídeos Rotando na cidade Beleza? Desde já eu agradeço Fiquem todos com Deus E tchau, obrigado Tchau, tchau